E o esporte apertou, Gustavo, a grande referência da equipe do esporte, adiantou o passe na ponta direita pro Igor, dentro da grande área, o passe pra dentro, bateu o Gustavo, de soco afasta o goleiro. De graça pro Davidson, passa errado, recupera a equipe do Bahia, Thiago, vai avançando, entrou na grande área, Thiago, bateu, foi travado. Pedindo falta os jogadores do Bahia, mandou seguir a arbitragem, Pedro Victor, gira essa bola na esquerda pro Cris, mas ainda em profundidade lá pro Matheus, descolou o cruzamento, passa pelo Igor, mas não passou pelo Barcelos, volta pro esporte, tentou finalização de longe, espalma o goleiro. Concentração do Guilherme, a corridinha pro lado, agora sim, lá vai ele, a paradinha, partiu, perna direita! Gol do esporte! Guilherme, camisa número 7! Toda tranquilidade, toda concentração e frieza, deslocou o goleiro Fabrício, e saiu pro abraço, o esporte pula na frente, Guilherme, um para o esporte, zero para a equipe do Bahia! Contra-ataque bem armado da equipe, mais pro Rian, preparou o cruzamento pro Borel, na segunda trave, pra fora! Matheus, um passe na direita pro Davidson, clareou o pé na direita, bola teve desvio, Igor ajeitou o corpo pra dar um voleio! Teme e finais! Luiz Felipe na cobrança, a bola vem na grande área, o desvio de cabeça! Gol do Bahia! Patrick, camisa número 5! Subiu ali na primeira trave, testou o fé, esporte Bahia! Demora um pouquinho por ali o Davidson, agora sim, cobrança, e tá no cruzamento na grande área, Guilherme tentou fazer o giro, sobrou! E o Igor girou, enganou a marcação pro Guilherme, faça a zaga do Bahia, a bola tá viva! Guilherme de bico nos braços do goleiro Fabrício! Olha o Bahia chegando na trave, Borel! Ficaram pedindo um toque de... Não vence a 5 jogos, são 5 derrotas! Daniel bateu! Não segura firme o goleiro Túlio!